Tem comissão? Multa, não? Acho que não, né? Me responde, tira essa dúvida aí, meu. Tem comissão? Tem comissão? Tipo, sim, hoje você tem que aplicar 500 multas e tal, não sei o que. Eu não duvido se não tiver, viu? Mas, enfim, a multa serve para educar os condutores mal educados no trânsito. Aqui é a minha seta, ó. E aí? Mano, esse cara me lembra caraco, velho. Tipo, quem que era esse maluco aí com esse oclinho aí? Cacete, velho. Não parece estranho. É alguma coisa tipo família do Alaska, Orange County Shoppers, aquela coisa assim, né? Mas acho que é mais o... É do Alaska, assim. Ele lembra até um pouco o sniper americano, você quer saber? O cara original do sniper americano. Ele lembra um pouquinho também. Olha lá, como eu não sabia que o Danilo da F800 estava aqui na frente. É um bigodinho. É, é, é. Essa é aquela Tracer? Tracers? Surrenders? Surrenda? Olha o motoca. Motoca no limits. Olha o quebrão. Acho quebra a gereba. Espera aí. É, é. É da Yamaha, atrizãozinha, né? Tracer? Olha o motoca quebra a gereba. Bicho louco. O motoca quebra a gereba. Bicho loucão. Ixi, tchau. É, mas também você tem mais motoca, né? Tô ligado. Mas quando você tiver a idade que nem eu, alguma coisa você tem que ter de conforto. Jamp. Algum conforto você tem que ter nessa vida de meu Deus. Yes. Yes. Valeu, Liojão. Sabe quem tá aqui do meu lado, de novo? Botando pelo lado? Ele mesmo. O vida louco. Mas peraí, vida. Eu preciso passar até os brothers, né? O tamanho da mala dele, velho. Vamos aqui. Mil grau. Mil grau. Na reta eu vou de boa, mas quando eu vejo curva eu me emociono todo. Aí não pode atrapalhar. Entendeu? Quando é curvinha eu gosto, velho. Aí os caras fode o meu rolê mais gostoso. Porque andar reta eu já ando o dia inteiro reto. Agora andar deitado? Só quando eu tô dormindo. Ai. É nóis, Liojão. Ficou da hora esse guidão, hein? Você viu? O cara tá aqui, ó. Tudo isso pra agilidade no corredor. Sabe aquele feinho que você tá no corredor fazendo aquele marabalho e tal? E ele vem te empurrando e você fala Caraca, como passa isso? Exatamente. É esse guidãozinho aí. Alanis Morissette. E ele vem te empurrando e você tá no corredor. Deixa eu ver. Tá explicado. Mano, esses buraquinhos secos aqui você não tá ligado o que que é isso. Ainda mais com a suspa do jeito que eu deixei. Nossa. Você sente no estômago. Caralho. MC Kevin tava lá no caminhãozinho. Ele tem cara, tipo, não tem que falar que é assim, ó. É, então, você não tá ligado, mano, a mina ali e tal. E aí, velho, peguei, e não sei o que, e tal. Você não curtiu minha imitação, irmão. Foi mal. Calma, senhora. A vida não é assim. Nessa corrida, você já sabe, né? São Paulo, suíte, self-service. Tinha que ser São Paulo, suíte, self-service. Muitos vão entender aqui, essa aqui. Calma aí, irmão, não sou eu. Não sou eu. Aqui é gostoso, aqui. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, andando com essa Twister, eu percebo que esse capeta aqui não ficou tão ruim, velho. Não é Twister, é uma Krypton. O cara meteu um Turbo Malfoy 8. Turbo Malfoy 8. A Twister tava aqui, eu pensei que era essa moto, tava fazendo som, mas não era. Era aquela moto ali, então, quer dizer, você vê que... Ah, mas você... Ah, mas você vai aqui comigo, eu tava pensando aqui outro dia. Por exemplo, você... Qual que é a cara aqui do lado? Tá, vale? Ai? É, 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 quando você vai ver? Por que que deu? Não deu. Então, é que eu pergunto. Vai dar, tem que dar. Agora não vai dar? Não dá. Pronto, aí, aí já era. O cara fala, mano do céu. Quem que é esse? Agora de novo aqui, se ele parar aqui do meu lado. Aqui, agora. Vai lá. Não dá, velho. Oh, não dá. É, tá, velho. Porra, bicho. Aí sim, hein? Aí sim. Belo capacete. É... Como é que é? Guarul... Do asfalto. É, abriu o farol. Caraca. Porra, dá uma explicação. É isso. É isso aí, garoto. Vai, vai como se estivesse na calçada. Together. Ficou bom, hein? Dá pra levar. Temos mais uma aqui. Essa aqui, o que que é? É uma perifo machina, né? Oi, pessoal. Meu nome é Will. Sim, eu sou um motociclete, também. Eu sou de São Paulo, Brasil. É uma roca de jangla. Muito bom ver meus pequenos amigos aqui. Minha amigos. Você conhece? Novo Libertad 3. Oi. Você é meu amigo? E agora? Alimentei? Alimentei. É tipo um Y-Pervous. Ô, você tá aqui, velho? Caraca, o que que você fez se apareceu aqui? Você tava comigo naquele outro farol? Você foi ninja, velho. Você faz aqui, ó. Alimenta, ó. Você alimenta, ó. Alimenta e daí... Pervous. Y-Pervous. 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 Pensado que eu quero falar, né? Oh, it's a racing. It's a Dafa Superbike. Caralhão, Saulo 621 aí, no... Filho do tiozão, tio do tijão. Ah, agora sim, temos uma largada boa. Mas eu saí até na manhã porque é bem mó sem graça. Não tinha nenhuma máquina tal, assim, pra poder, né? E pronto para a M.S. Luzinhas, Luzinhas, Luzinhas. É, então. E essa sintopeia aqui, você tá ligado, né? Às vezes o motoristador, eles dão uma fodida. Joga o bus na sua face. Aí, xa, era xa. Você vira a maior caixinha de sapato da Alistar. É fácil de calçar. E é. Caraca, tem um cara que comprou a buzina agora. Deve tá bom feliz, né? E é isso aí. Isso aqui é Brasil, rapá. Isso aqui é gostoso demais. É a miscigenação, todo mundo junto aqui, no trânsito feliz. Podendo dividir e fechar. E, ó, brother da Kiz FM, ó. Aí sim. Ah, eu vou reto. No final eu decidi que eu vou reto. Acho que o Belo Belo já chegou, hein? Ele é um cara do horário. Hoje ele veio de carro. Que eu tiver que escrever de moto, chove pra caraca. Mas hoje não vai chover. Ele veio de carro. Não, não, não. Aqui tem um radar. Não, mas é 50, irmão. Calma. Bela bota, hein? Ramarim? Via Uno? Chutes? Ó. Essa é a curva em 90 graus. Ih, a vovó tá vomitando.